E a Mary lá procurando, procurando... Onde que ele tava? Era um copinho atrás do vaso de planta. Era um copinho de... Não tirei ali, não tirei? Não, tá tirando só no vaso. Calma, não está. Troca de equipe aí, Mary. Ela tá em party com coisa, né? É. Ah, quando ela entrou... Quando ela entrou, né, ela começou e... Pra esconder aqui dentro, do gramado. Trocou? Tô com... Com quem que eu tô? Comigo, não. Comigo não. Tem que ficar sozinha. Ah. Tá sozinha? Não. Por que que eu tenho que ficar sozinha? Meu Deus, não... Fala pergunta difícil, velho. Porque... Porque quando tu entrou... Tu entrou, tu tava em party com coisa aqui. Você tem que tá... Eu digo o seu nome na esquerda, só pode ter o seu lá em cima. Não pode estar aí com ninguém. Ah, é tipo quatro. Ah. Oi, Mary. Uai, cadê você? Ah... Ah, velho. Aí não dá, velho. VGB e Chacau no mesmo time? Não. Ó meu cabelo, ó. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. O bagulho vem aleatório, Mary. Aí, ó. Mary. Falhado. E aí... Eu... Eu... Carapito. Ah, o Bruno tá assistindo a live. Bora voar. Tá porra? Estourou a casa dela aí, meu. Eu fiquei aqui no final do jogo. Tá fora. Eu escutei aqui também. Escuta aí pra mim, que eu sou mono áudio. Só tá aí o Chacau escondendo? Não. Não, eu fui GB. Ah, tá. Vai lá pra mim, cara. Para. Não esquece de pegar as moedas, hein. Não esquece de pegar as moedas. Dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da casa. Fecha a porta. Fecha a porta da casa. Pra saber quando eu venho. Estou escutando, ó. Ah, velho. Meu fone não ajuda nada. Assovia pra atrapalhar o Oz e tal. É. Em vez de ajudar, pode atrapalhar, mano. Ah, mano. Tô me bugando. Tô bugando. Ai, meu ouvido. Tem um aqui fora que eu sei correndo. É? Fecha a porta das casas tudinho. Pra gente saber quando eles. Deixa a porta aberta, mano. Deixa a porta aberta, mano. Não. Não. Sai fora. Tem anjo aqui dentro, Mario. Tem uma em cima. Tem uma em cima. Não, mas tem uma aqui. Deixa eu aumentar o volume dele. Caralho. Ah, agora eu tô num lugar muito roubado. Quem tem vai me achar. Eu tô vendo alguém lá fora, ó. Ih, chacau caiu. Caraca, achou o chacau, mano. Ah, não. Como tu achou ele? Tá, mas na casa. Caraca. Quem tá escolhendo comigo? O VGB? É. Vamos tentar pegar as moedas também. Em cima. Em cima. Caiu, 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 caiu. Caiu? Tu quebrou a porta? Aham. Aqui. Fecha a porta. Fui eu que abri a porta, ó. Opa. Pulou aqui fora, fora, fora. Rodeando a casa, rodeando a casa aqui fora. Rodeando aí. Virou aqui na direita. Aí, ó. Tinha roupa da diante. Ai, gente. Ai, meu jogo travou. Crashou meu game. Não. Cadê? Voltou. Voltou. VGB, sobreviva, sobreviva. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá saindo aqui fora. É o porquinho, o dinossauro, o dinossauro. Cai, para de pular de graça. Ah, não assiste campeário. Ah, vamos ver. Vamos ver. Pegou a moeda, pegou a moeda. Cadê? Rateu no celeiro. Ratei duas. Ratei duas. Subiu a escada. Subiu a escada. Pula. Pula. Para de graça. Ai, não sei mais. Quem fora, quem fora, quem fora, quem fora, quem fora. É o grosso preto. Eu toco perto. Subiu a escada, subiu a escada. Pula, aqui fora, aqui fora. Fora, fora, fora. Droga na esquina. Pegou a moeda. Ai, pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Peraí, eu não to com esse tiro de arco. É rato, mano. Ele pulou aqui em cima e entrou. Entrou. Entrou, vai. Ele pulou e entrou aqui em cima. Pulou o pneu. Vai sair por fora aí, cuidado. Mano, vai. Marca aí, marca aí. Vai sair por lá. Não vai, eu aparecendo aqui na faxeta. Não vai, eu apareci mais do sino aqui da faxeta. Eu to lá, tô mandando aqui, eu tô assim, você mandando ela. Ele apareceu. Ele não tá aqui não, vazou. Tô aí, ó, tô vendo vocês andando. Olha lá, vocês andando lá ó. Tamo lá fora, um tampando no carro. Tô vendo tudo aqui em cima. Vai, Mary. Vem cá me pegar aqui em cima, tô perto dos baús Baús não, dos barril Ai Ai, doeu Hum, 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 hum Hum, não tem como fazer isso Ah, não deu Deixa eu falar que aquele tiro ali que deram na ponta Passou do ladinho, velho Não dava, ele era muito Pensei em morrer, fodeu Vai conseguir me salvar Oh, Mery tem que usar o fone, Mery Você vai ficar caindo no bait que ele fica falando Peraí, deixa eu tentar rolar o fone Peraí, gente Eita Que isso? Peraí, peraí que eu não tô me esponendo não Ai, eu tô dançando pra você aí pro capeta Não, 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 não Vai, vai, vai Oh, não, dança não Olha os três juntos dançando Ai, eu, ai, tá doendo Olha os três juntos dançando Acabou, acabou, acabou isso aí, velho Acabou com o Alves deve ser um bagulho gigante, tá? Não esquece, não É verdade O Alves gosta de virar um bagulho gigante Ah, tem um solo e dois juntos, viu? Ai, mano, tô com uma doida, galera BGB tá solo Na teta Caraca, não vem nada, não tem ninguém pra cá, velho Tá tirando na van aí já, rapaz Ai, meu Deus, lá vem aquele bicho feio, mano Hum Que abre o bocão feio, mano, tá doendo Cadê? Deixa eu ver aí, fala Vou falar onde você tá pra te mostrar a minha boca Não, sai pra lá, mano Tem ninguém na casa, galera, boa notícia Tem ela aqui em cima Opa, opa, vou sair de planta aí Ah, não, não, não Coitada, Maryzinha Todo mundo riu, filha Maryzinha deu um passo e todo mundo ficou com ela Tá aqui, tá aqui dentro Um deles, tá aqui dentro O que tá fazendo em cima da van aí, rapaz? Tem um aqui dentro, aqui em cima Não, não, não Uau Oi Muda a câmera, muda a câmera Muda a câmera Como assim? Muda pra baixo, mira pra baixo Pra cima, desculpa Pra cima Ah lá, ó Ah, valeu Ô, Maryz, fica quieta aí, velho Fica quieta aí, velho Fica quieta aí, velho Ai, mano, tô com o motor na teta Que minha teta Cê viu ali? Cê viu ali? Ali, ó, não Vira a câmera de novo Pronto Outro lado Outro lado Outro lado Outro lado Ó, olha aí pra baixo Aqui dali? Adina Aham Tá aqui dentro Ah, nem fudendo que cê fez isso Puta Já sei, já sei onde ele tá Tá em cima do celeiro e pulou aqui na van Ai, velho Por que cê fez isso, viado? Ai, não Tava lá em cima do celeiro e ele desceu Ai, não Tô caindo ali de cima, meio assim Puff, que ninguém retivei, velho Caralho, que agulho A gente ganhou, não lembro A gente ganhou, não sei agora Não sei, não Apareceu Acho que cês ganharam Porque a gente quase não pegou moeda Eu peguei sim da primeira vez Então Oi, bebê Ai, me doei, me fudir Dá um beijo Eu tô tentando achar o negócio Ai, minha deus Que dá pra aqui, achei Bora Foi mal Cadá, tu dançou também na sua distância Então Sei como A gente arrumou minhas armas Aí Ah, tá aqui, ah Por aqui Por aqui Mery Mery, canta pra mim Mery O amor Me pegou Me bateu no pote Me bateu no pote Me bateu no pote Me bateu no pote Acabou, tá bom Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, paro Tô só tô aqui dentro Tem... Eu... Não Ai, ai Mano, tá com uma dor no meu corpo que a gente não quer, velho Marconha Queria que fosse, mas não é Aqui fora Pra que andar agachado, mano? Aqui você consegue ouvir e a pessoa não consegue te ouvir direito Ah... Tem uma aqui, ó Quem é tu? Quem é tu? Como é que não era? Errou, errou Que saia bonita Eles tão aqui fora Eles tão aqui fora Não Não Não, não Tá gastando vida, mano Acho que eu ia ver se você tá exponendo Tá que... Tá... Boa Cê quer abrir a porta? Fui eu Fui ó Ah tá... Vou achar o próximo Dando aula, né? Dando aula, né? Dando aula, né? Que isso, velho Não, mano, na minha costela Engage Porra Eu sou anormal Tem alguém que fora comigo Pô Obrigado, check-out Deixa isso aí que tu tá sentindo aí Boa, Mary Beleza, olha as moedas que eu catei, tá? A Mary catou o mapa inteiro, mano Sacanagem Outra moeda? Que isso? Ela pega o mapa inteiro e vocês lá na casa passando Envia a animação É